Olá pessoal, trago hoje mais esse belo apartamento, vou te apresentar detalhes desse imóvel que está totalmente reformado, prontíssimo para morar, que fica aqui na barrinha, na rua Vitor Konder, o apartamento é super claro e arejado, são duas salas, fazendo dois ambientes super confortáveis, um banheiro social amplo, são três quartos, sendo uma suíte repleta de armários, o banheiro da suíte também bem amplo, essa é a suíte, agora voltamos aqui para a sala, esse apartamento tem duas peculiaridades, a primeira é a cozinha, que é toda equipada, hiper planejada, ideal para você receber os seus amigos, uma área de serviço confortável, também com dependência de empregada, os armários da cozinha, excelente qualidade, uma coifa fantástica, e agora nós vamos para o segundo ponto, o charme desse apartamento, que é essa belíssima varanda super ampla, extremamente confortável, e no final dela ainda tem um deck com uma piscina, tem churrasqueira, apesar de não ser cobertura, tem esse belíssimo espaço de varanda que ficou extremamente confortável e aconchegante, para maiores informações, me mande uma mensagem,